Cândigas Em cantar Quem me dera que o talento Me ajude a fazer canções Que um pouco cante ao relento Daquele acontentamento De quem vive as emoções Não há nada mais bonito Que ouvir um povo a cantar Canções que se tornam um mito No imaginário infinito Da cultura popular Cantigas leva-se o vento E o vento sabe o que quer De quem andar tem tempo Pode ouvir o próprio vento Encontra o tempo a tentar O vento sabe o que quer Aplausos Aplausos Aplausos